Segundo a CF, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é presidido pelo Corregedor Nacional do Ministério Público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 130 A O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo, inciso I, o Procurador-Geral da República, que o preside.